Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vim fazer um vídeo para falar sobre um livro que eu terminei faz algumas semanas, que foi A Convidada do Casamento, da Carson McCullers. Eu comprei esse livro por indicação da Juliana Brina, do extinto canal O Pintacilgo. Era maravilhoso, tomara que a Ju ainda volte a fazer os vídeos. Eram vídeos maravilhosos. E outra pessoa que também indica muito esse livro é o Bruno Despalabriando, que eu vi também que não tem mais vídeos no canal. Por favor, gente, as pessoas que são excelentes estão parando de fazer vídeos. Então, voltem aí, Juliana Brina e o Bruno, por favor. Bom, aí, recentemente, na verdade, eu comprei esse livro em 2013, em agosto de 2013. Então, tem mais de dois anos que eu tenho esse livro e só agora eu fui ler. Recentemente, eu vi... Agora eu não me lembro o nome dela. E ela estava falando sobre os livros que tinha comprado. Enfim, ela comprou esse livro aqui. E eu falei, eu tenho esse livro. Aí, peguei lá na estante e falei, vai ser o próximo livro. Comecei a ler o livro. A escrita da Carson é uma escrita... não é uma escrita rebuscada, mas não é uma escrita tão fluida. E também não é truncada. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso para vocês. Mas é uma escrita tão bonita e... que, assim, tinha horas que eu... Eu não sei se eu vou conseguir ser clara, mas tinha horas que eu lia tanto livro que eu falava, não, vou deixar um pouquinho de lado e vou... né? Depois eu pego mais. Mas eu deixava de lado, mas querendo ver ainda, né? Ainda continuar lendo a história que a gente... que a Carson escreve aqui. E essa história, ela não é... ela não tem acontecimentos, assim, excepcionais. Não. É uma história... se você for falar mesmo, não tem uma certa... é... não tem fatos, assim, extraordinários na história. A gente vai ter aqui a personagem principal, que é a Franky, que na verdade se chama Francis Jasmine Adams. E nas três partes do livro, na primeira parte ela é chamada de Franky, na segunda parte ela é chamada de F. Jasmine, e na terceira parte ela volta a ser chamada de Franky de novo. E isso tem um propósito ali, no sentido dela se tornar um pouco mais... é... um pouco mais velha, digamos assim, um pouco mais experiente. Ela é uma garota de 12 anos e ela convive, ela só tem o pai, porque a mãe morreu no dia que ela nasceu. Não diz se ela morreu no parque, mas provavelmente seja isso, porque ela morreu no dia exatamente quando a Franky nasceu. Ela mora com o pai, o pai é viúvo, não se casou novamente, mas tem ali a Berenice, que é uma mulher que ajuda na casa, que cuida ali dela e do primo dela, que é o John, se eu não me engano, é o John, de seis aninhos. E com quem a Franky tem uma relação meio que diferente, né? Às vezes ela quer que o menino esteja na casa dela, às vezes ela não quer que o menino esteja mais lá, ela manda o menino embora. E ela tem uma relação também meio estranha com a Berenice. Existe um fato aqui que acontece na história que você fica assim, será que isso é verdade? E é verdade, né? É um fato bem... é... diferente de uma relação, né? Enfim, a gente vai vendo, então, o dia a dia da Franky nessa cidade. A Franky tem um irmão. Eu não me lembro agora se esse livro... Eu acho que o livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas pode ser durante a Primeira, mas eu acredito que seja durante a Segunda. Enfim, até pela característica da cidade que ela conta, mas eu acho que seja a Segunda Guerra Mundial. E o irmão dela, o único irmão que ela tem, ele tá servindo o exército, né? Ele tá na guerra. Só que ele volta, de licença, porque ele vai se casar. E ele não voltou pra casa do pai. Ele voltou, tá lá na cidade onde ele vai casar, muito provavelmente na casa da família da noiva. E aí, ela... Então, a Franky, ela deposita toda a esperança que ela tem em cima desse casamento. Porque a gente vai acompanhando aqui, então, o dia a dia da Franky, que não tem fatos nada excepcionais. É um dia a dia normal. Ela é uma menina muito solitária, muito sozinha. Ela não tem amigos. Ela só tem a Berenice, o pai, que não lhe dá muita atenção. E o próprio John, que é o priminho dela. Só que a gente vai percebendo que, ultimamente, ela tem sentido uma angústia muito forte, muito grande. A gente vai acompanhando essa personagem, essa angústia da personagem. E ela mesma não sabe explicar o porquê dessa angústia. Como se alguma coisa, algum pressentimento de que alguma coisa terrível fosse acontecer, assim, tão logo. E eu acho que é por isso que o livro, ele se tornou um pouco pesado nesse sentido. Porque você vai acompanhando essa angústia dessa personagem, pelo menos pra mim. A gente vai acompanhando a angústia dessa personagem. Então, o livro, ele se torna um pouco pesado, né? Nesse sentido. Então, eu lia um tanto e eu me cansava, deixava um pouquinho, mas mesmo querendo ler. Então, assim, eu devorei o livro, mas nesse sentido de dar um tempo, de pegar e continuar. Dar um tempo no sentido, no meu dia, né? Mas eu gostei demais do livro. O livro é muito excelente. E aí, a Frank, eu já tô virando tudo, né? A Frank, então, ela deposita toda essa esperança de perder essa angústia, de sair dessa cidade, em cima do casamento do irmão. Ela imagina que, quando eles se casarem, ela vai poder ir embora com eles. E aí, eles vão viajar ao mundo e, enfim, eles vão viver felizes. Eu não vou contar se ela vai, se ela não vai com o irmão. Mas a gente vai vendo esse processo, né? O final desse livro é muito delicado. É muito bonito. Não é um final que você fale, assim, Nossa! Não, não é assim. Mas é um final bonito. Porque ela vai amadurecendo. Ela vai crescendo. E ela vai percebendo que a vida não é aquilo que ela achava que fosse. Eu gostei demais do livro. Espero que eu tenha conseguido passar pra vocês aqui um pouco dos comentários da história, né? Em si. Tem muita coisa mais aqui dentro. É um livro que, com certeza, eu quero ler outras vezes. Porque eu quero absorver muito mais da história e muito mais da escrita da Carson. Que eu já me apaixonei. E que eu quero ler outras coisas da Carson McCullers. Eu acho que essa história é um pouco não autobiográfica. Mas tem um quê de Carson dentro dela. Porque lendo essa mini biografia aqui que a gente tem, diz assim Carson McCullers nasceu em fevereiro de 1917 e faleceu em setembro de 1967, aos 50 anos. Foi uma supernova. Considerada uma das mais importantes autoras americanas do século XX, Carson sempre foi reverenciada por sua criatividade e originalidade. Criança solitária teve uma promissora carreira de pianista interrompida por febre reumática. A partir deste fato, decidiu extravasar seu enorme talento por meio da literatura. Leitora das obras de Dostoevsky, Tchekov, Tolstói, O'Neill e Paul, Carson também escreveu vários livros, muitos deles premiados e transformados em peças teatrais e filmes. E por figurar entre os clássicos da literatura, até hoje é reeditada em todo o mundo, encontrando sempre excelente acolhida entre leitores com sensibilidade e gosto apurados. Dentre seus livros, destacamos Relógio Sem Ponteiros e Coração Hipotecado. Eu quero muito ler esses outros dois e vários que eu achar da Carson. Você viu que ela era uma criança solitária e a personagem dessa história também é muito solitária. Ela só tem ali a companhia da Berenice, que é a mulher que fica ali na casa, que ajuda nos afazeres da casa e que cuida das crianças, com o seu primo John, de seis aninhos, e o pai que praticamente não lhe dá muita atenção quando está junto. Eu gostei extremamente do livro e, como eu falei, é um livro que eu quero reler em outro momento da minha vida e eu recomendo fortemente que você leia o livro. Não é difícil de encontrar, pelo menos eu não achei difícil e se você colocar na estante virtual, você vai encontrar exemplares super baratos. Eu paguei 10 reais nesse livro e valeu muito a pena. Eu quero comprar outras coisas e ler outras coisas da Carson, com certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha. Se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito. E deixem nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu algum livro da Carson, o que você achou. E é isso. Vamos conversar. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.